Bistecão deu um tempinho aqui na TV, vou falar pra você, só pra deixar a gente com saudade, viu? Tava com saudade aqui dos nossos clientes e amigos, saudade desse tempero gostoso. Já cheguei aqui, já, né? Dou uma bliscadinha e já deu pra sentir que nesse tempinho aí que eles ficaram longe aqui da gente, já aprimoraram o tempero, deram aquilo aprimorado nos legumes, nas carnes, aquele bistecão maravilhoso. Mas eles são assim, estão sempre aprimorando em tudo, sempre melhorando em tudo. E é por isso que é o mais tradicional de Piracicaba com toda certeza, aquela deliciosa comida caseira que só aqui no Bistecão você tem. Bistecão tá presente na sua mesa hoje e sempre é um prazer sempre ser lembrado por você. Então não esquece, tá? Bateu aquela fome? 34224718 ou 34326899 ao telefone na hora da fome. Bateu aquela fome? É Bistecão a comida mais tradicional de Piracicaba e garanto pra você a mais saborosa também.